Foi durante as eleições de 1946, aos 16 anos, que Silvio Santos teve a ideia de vender capas para títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Foi também nessa época que ele começou a mostrar o dom para a comunicação. Silvio aprendeu a manipular moedas e baralhos para chamar a atenção das pessoas. Aos 18 anos, precisou dar uma pausa na vida de camelô para se dedicar ao exército. Depois, não voltou a trabalhar nas ruas, mas sim em emissoras de rádio. Até ter a ideia de colocar música na barca que fazia a travessia Rio-Niterói, Silvio passou a ser corretor de anúncios para esse alto-falante. E também animador de bingos realizados durante a viagem. Em 1954, Silvio Santos assina o primeiro contrato como locutor da Rádio Nacional em São Paulo. Como o salário na rádio não era suficiente, ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, com palavras cruzadas, charadas e passatempos, que vendia nos comércios. Além disso, fez shows em circos como animador de caravanas. Anos mais tarde, Silvio registra o baú da felicidade. Para promover o baú, fazia shows no circo e aproveitava para vender os carnês. Dessa forma, a empresa ficou conhecida em todos os bairros de São Paulo, tornando-se a potência que é hoje. Em 1961, Silvio Santos iniciou sua carreira na televisão. O primeiro programa apresentado por ele foi na TV Paulista e se chamava Vamos Brincar de Forca. Com o sucesso da atração, Silvio decidiu estrear um programa aos domingos. Ele comprou as duas primeiras horas da programação e as transformou na melhor vitrine que o baú poderia ter. Nascia aí o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornaria famoso em todo o país. Em outubro de 1975, Silvio Santos venceu a concorrência para o Canal 11 do Rio de Janeiro, aberta pelo General Geisel. A tão esperada solenidade de assinatura do contrato aconteceu dois meses depois, em 22 de dezembro de 1975, data oficial do nascimento do que viria a ser o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri